Ação no início, Pedro. Um carro. Ó, ó, isso, moleque, muito bom, se ajeita, se ajeita sem pressa agora. Isso aí, coxa no chão. Tá certinho aí, ó, essa perna aí, calma. E, 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 já volta a perna, já volta a perna. Empurra, empurra, empurra e volta. Sem pressa, sem pressa, garoto. Se ajeita na guarda de novo. Isso aí, Pedrinho, se ajeita na tua guarda. Essa perna direita aí, atenção pra ele pular por cima aí, ó. Volta, volta. Vem, 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 vamos, vamos, repõe. Aça, moleque, vambora. Defende o pescoço, Pedro. Atenção no pescoço agora, o ponto já foi, Pedro. Defende o pescoço pra sair daí, calma. Pessoal, a mão debaixo da gola aí, ó. Não para aí, Pedro, tem que movimentar. Tem que movimentar, defende o pescoço. Aí tá ruim, Pedro. Vai, movimenta, Pedro. Tá deixando chegar muito, Pedrinho. Tá deixando chegar muito, Pedrinho. Fecha o pescoço. Fecha o pescoço. Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. Vai, volta, moleque. Vambora. Muito bom, muito bom, Pedro. Pedrinho, 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 Pedrinho.